A brincadeira agora não tem hora para acabar. Férias Incríveis Brinquel, os melhores brinquedos de BH estão aqui. Super Festival de Bonecos, Max Steel, Ben 10, Transformers, Bakugan e muitos outros. Jogos, são mais de 100 opções para você. Brinquedos Lego, o melhor estoque da cidade. Super Motos Elétricas, e você ainda pode pagar em até 6 vezes sem aumento. Alô Brinquel, 373-3000. Tchau, tchau.